Oi gente maravilhosa! Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Estou saindo aqui da porta da casa da Luciene, tô aqui em Medeiros pra quem não sabe e tô indo arrumar minhas unhas. Olha a situação. Toda cagada, eu comecei a arrancar aqui ontem, ó, porque eu já sabia o que ia fazer mesmo, aí eu comecei a arrancar. Essas duas tacinhas já tem um tempinho e eu vou fazer a unha blindagem, vou fazer blindagem por cima da minha unha natural. Essa unha minha é natural, tá? Só essas que estão curtas. E tô indo, vou sozinha de carro e bora lá, vou levar vocês comigo e gravar algumas coisinhas que eu vou fazendo. Vamos lá. Então eu vou sair agora da porta da casa da Luciene. Chegar o banco pra frente, né, porque toda vez é assim, eu chego pra frente e o Fabiano chego pra trás, porque cada um de nós usa de um jeito o banco. Já vai deixando o joinha aí, se inscreve aqui no canal se você for novo ou nova por aqui, tá bom? Tchau. 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 Gente, cheguei aqui de volta na Lu, na casa da Luciene. Ela não está aqui agora. Ela foi lá no gelo trabalho, limpar lá, fazer faxina lá. E agora eu vou mostrar o resultado das minhas unhas pra vocês. Eu gravei lá um processo, um pouquinho, né, só que eu esqueci de gravar na hora que ela tava passando o esmalte. E fazendo esse detalhe aqui, eu esqueci. Simplesmente. Aí eu vou mostrar o resultado final agora pra vocês. Troquei de roupa, eu tava com a blusa por cima, né, blusa de free, mas tá calor aqui. E aí eu vesti um vestido. E agora eu vou arrumar uma moça aqui pra todo mundo e vou mostrar pra vocês algumas coisinhas, tá bom? Mas antes eu vou mostrar pra vocês minhas unhas. Eu tinha pensado em pintar ela toda. Essa que tá curta porque estraguei ela quando a outra vez que eu fiz gel. E aí eu tinha pensado em pintar elas todas de branco. Só que aí a moça falou assim, me deu a dica, né, de fazer esse esfumadinho assim. Quando ela for crescendo não dá pra ver e dura muito tempo, né. Aí eu gostei da ideia. E isso aqui, ó, eu peguei lá no Instagram. Tava cheio de ideias. Eu peguei essa aqui e mostrei pra ela e ela fez quase igual. Ficou praticamente igual. E aí esse aqui é o resto da minha unha natural, né. E esse tamanho aqui também é natural. É só a blindagem por cima. A outra mão, ó, que é queimado, né, no meu dedo. Ó, eu gostei, ficou muito bom. Esse aqui tá mais quadradinho, mais bonitinho. E aí, ficou bom. E o meio é do pé também. Só que eu dei um jeito de estragar a bonitinha da minha unha. Foi o mês que estraguei, tá, gente. Mas ela ficou bem bonitinha. É que eu fui de casa, na hora que eu voltei, eu pisei no negócio, no pedal e aí estragou. Mas aí depois eu vou consertar lá em casa. Antes da viagem, com o esmalte branco. O meu pezinho feio. Mas ficou bonitinha, mãe. Eu gosto de pão de adesivinho. E aí coloquei glitter também. Gente, agora eu vou começar a fazer o almoço. Fiz uma gambiarra pra vocês pararem aqui. Não sei se vocês vão cair, mas enfim. Vou fazer aqui. Já é quase duas horas, eu acho. Mas a gente... Já é duas e meia. Meu Deus, já é mais de duas horas. A Inara tá gritando ali. Mas a Inara já almoçou nessa casa. Tá no esterro. E... Eu vou fazer arroz e carne, porque tem o macarrão que a Vicente fez ontem. E aí a carne eu vou fazer um bife que ela vai mandar aqui. Mas a minha festa já tá chegando. Fala oi, mãe. Oi, gente maravilhosa. E a tá de blush frio até agora. É? Ah, gente. Fabiana, acho que eu ia pintar minha unha de vermelho. Já achei mesmo. As unhas tudo. Tipo, essa é esse detalhe. As outras tudo de vermelho. É a foto que eu mandei. Quer ver? Eu mandei uma foto pra ele. Perguntei. Gostou? Dá inspiração. Deixa eu mostrar. Eu e ele agora lembrei. Olha só a inspiração. Mandei pra ele. Perguntei se gostou. Mas dessa unha. Circulei essa ainda. Mandei lá no WhatsApp, né? Aí ele falou que sim. Aí eu cheguei com a unha branca, né? As outras brancas. E essa igual, ó. Tá vendo? A inspiração só ficou o contrário, ó. Mas ficou muito bom. E ele achou que ia fazer todas vermelhas. Nas outras. Eu falei, ó, mas você ia achar bonito? Eu nunca pintei de vermelho, gente. Eu não sou acostumada. Mas quem sabe um dia eu pinto mesmo. Agora ele falando isso. Eu acho que ele falou, não sei. Talvez sim. Não sei. Então é assim. Aí um dia talvez eu pinto de vermelho. É que eu não sou acostumada com essas cores escuras, sabe? Eu sou acostumada com mais nude, branco, marronzinho. Qualquer que eu tava antes. Mas essas cores assim. Mais clarinhas, mais neutras, mais nudes. Entendeste? Enfim, vou fazer aqui um arroz. Arroz. Aí, mais cedo, enquanto eu tava lá arrumando a unha, tá marromando as louças, tá? E vou começar aqui agora. Gente, ficou pronto aqui o almoço. Eu não mostrei pra vocês, né? Porque já era duas e meia, não sei. Eu ia acabar cinco horas da tarde. É arroz, feijão, carne. Aí eu só fiz o arroz e a carne. Fritei aqui. E o pão de alho que eu pus a assar. Aí ele tá meio feio assim, porque eu tinha colocado na vasilha do macarrão. É, do macarrão. Porque eu achei que não tinha outro. Até que a Hinara me falou que tinha outro. Porque eu não tinha pesquisado direito com ela. Aí tem um macarrão aqui, que o Ceni fez ontem. Fez ontem de noite, pra gente jantar. E olha, tá cheio de queijo. Aí ela... Ah, é, nem falei pra vocês. Teve noite do fundi aqui, ela gravou. O Estevam gravou. E aí ela usou o queijo que ainda tinha do fundi. Nesse macarrão, ficou muito bom. Aqui tem suco de morango, de saquinho. E vamos almoçar. A Hinara já almoçou. Fala oi, Hinara. Oi, eu vou almoçar aqui. Eu vou almoçar de novo? Eu vou almoçar. Você vai tomar café da tarde, de almoço. E gente, eu falei que teve noite do fundi ontem. Não, antes de ontem, né? E eu não gravei. No caso, eu não gravei ontem, nem antes de ontem. A Luciana, ela tá tipo de uma mina de férias. Os patrões dela estão pra praia. E aí ela ficou a semana inteira em casa. Hoje ela só foi fazer faxina lá no lugar mesmo. E não vai trabalhar de noite. Ontem, antes de ontem, não tinha muita coisinha pra gente fazer. E os vídeos estão atrasados pra vocês. Esse eu vou tentar postar adiantado. Mas aí por isso, eu não gravei esses dois dias. Pra não ficar vários vídeos atrasados, né? Porque eu sei que vocês gostam em tempo real. Então isso vai estar mais em tempo real. Não é, mano? Então... E a gente vai estar postando dois por dia também. É, duas vezes eu acho que vai ter dado pra postar dois por dia. Ficou atrasado porque vocês viram que faltou vídeo, né? Dois dias seguidos. Então por isso a gente vai estar postando dois vídeos. É, porque foi alguns problemas que aconteceram aí. Não pessoal, tá, gente? Em relação ao canal mesmo. Vídeo que deu errado. Enfim. Coisas que não vem ao caso. Coisas simples pra vocês. Não é pra gente não. Quem não postou, não deu pra postar. Pois é. Aí ficou atrasada. Aí agora a gente tá tentando recuperar e colocar em tempo real de novo. Tá? Aguarda. Eu acho que esse vai sair mais em tempo real pra vocês. Então eu vou deixar o canal da Luciane aqui na descrição pra vocês irem lá ver. Porque ela gravou tudo. A noite do sangue foi muito legal. O Estevam também gravou. E é isso. Vamos almoçar. Tamara está aqui. Fala oi, minha irmã. Oi, gente. Maravilhosa. Como é? Já passou. Gente, mais tarde por aqui. E olha como que a pessoa aparece. Toda maquiada, produzida. Minha irmã também, a Tamara também. Porque a gente vai tirar fotos na casinha velha que tem aqui perto da casa da Luciane. E tô com outra roupa também, né? Com vestido. Ó, vamos tirar foto nessa casinha. Vai ficar top, hein? Essas fotos antigas. Vamos mostrar nossas makes. Vai, assim. Agora fecha o zóio. Não vou deixar o zóio, né? A Inara fez esse delineado de mim. Deu um pouco errado. Deu um pouco certo depois. Deu muito errado. E a gente gravou pro canal dela. Depois vai sair. Não sei se vai sair antes ou depois desse vídeo, mas vai sair. Vai ficar legal. Como é que você fez pra tirar aquela borroqueira e tudo, senhora? Eu fui tirando e depois passei base. Então vai, vamos parar de falar. Vamos tirar foto. E aí vamos gravar uns takezinhos. E a Fabiana vai tirar foto de nós. É isso aí. E uma hora eu quero tirar algumas fotos. Ah, você tá só. Não esquece uma foto só pra me sentir fotógrafa. Oi? Ah, tá. Ela quer tirar uma foto pra se sentir fotógrafa. Toma, bora, bora, bora. Aí tem essa casinha. Olha que fofinha. E tem aquela lá também. É. Dá pra tirar lá também. Mas essa que é mais legal. Aqui na porta, ali não. Ali vai estar mais escuro. Olha, tira agora aqui e depois tira lá. Fazer uma pose de modelo, assim. Enquanto eu tiro a foto, olha quem tá aqui indo pra lá e pra cá, cheirando. Né, Tifinha? E elas estão decidindo aqui se vai continuar tirando foto ou não. Tá escuro já. Mas atrasou demais também. Pois é, gastou três horas pra fazer a maquiagem. E eu sou preta, eu não destaco no escuro. Ih, tá doido. Que risada. A foto não acabou de tirar aqui, agora tá clarinho. Vem não. Olha, gente, como tá a luz agora. Que susto, o quê? E estamos aqui. A gente tá na outra casinha agora, ó. Nessa aqui. Ai, gente, depois vocês tem que ir lá ver no Instagram nossas fotos. Tá doida, menina? Tirar mais dentro da boca daí, né? Estamos o quê? Tentando tirar fotos. Mas é ficando legal, não tá? Você tá gostando? Vamos tentar pôr alguma no perfil do Insta, que precisamos atualizar. É. Eu nem sei qual que é o Insta, mas acho que a gente pode 15 anos. Ah, tá. Eu vou deixar aqui na descrição os Instas delas. E... Me segue, gente, pra eu bater... Vinte e quatro. Seis, vinte e sete. Nossa, nem sabe. Me segue pra eu bater... Ah, não sei. Gente, me segue lá, porque tadinho de mim. Você vai bater de quatro mil? É, tipo isso. É quatro, né? Tipo isso. Dois mil, né? Três, no caso. Não é quatro, não? Duvida, né? Ah, vocês... É bem legal. Vocês nem sabem quando vocês vão bater. Eu vou bater 51 mil. Vocês me seguem, por favor. Olha, eu cheguei a 50 mil. Foi tão difícil, mas eu cheguei. Olha só quem está aqui. Toda detonada, gente. Acabei de chegar do serviço. Mas tem que aparecer. Toda chique. Toda chique, maquiadazinha. Ela está belíssima. Tá tudo certo. Nossa, super... Só não tá maquiada, mas tá normal. Como sempre. Tô toda maquiada de gordura na faxina que eu tava dando. É, mas tudo certo. Mas só pra você aparecer o meu dinheiro. Oi, gente, maravilhosa. Esqueci de falar oi. É. É que se não, nós vamos jantar hoje na casa do inscrito e ela não ia aparecer, né? Quê? Tá com ciúme, gente. Ai, também tchau. Tá com ciúme. Ah, já é a galera. Você esqueceu que nós íamos lá? Esqueceu, né? Vou contar pra vocês lá pro Instagram antes dela. Ah, não dá pra falar aqui, né? Por quê? Você fala pra aquela senhorinha lá que esquece minha amizade com ela. Esquece. Só porque você mora aqui. Não esquece, não. Porque daqui um dia eu vou falar filha da taxa. Pode falar o nome dela aqui já, né? Pode, vou mostrar ela. Ô, Carol, você tá na minha vestida. Gente, é porque elas moram na mesma cidade. Eu, mas a Carol não, entendeu? Eu vou almoçar na casa da Carol, que é a mão escrita minha. Não almoçar, não. É jantar. É jantar, portuguesa. Ó. Nada conta os portugueses. Nada conta. Ô, Carol, você tá na minha lista, viu? Depois nós bate um papo na sala, tá? Na minha lista. Minha lista de viajar aqui em casa tem um dia. Você tá na minha lista? Nunca mais eu corto o cabelo com ela, que eu falei isso aqui. Vai que ela vai querer descontar depois. Ela vai sim, ela vai cortar o cabelo com ela. Certeza. Tudo bom? Aí, ó. Depois, ninguém vai ser, Carol. Tô brincando. Foi pra mim. Gente, eu não vou tomar banho. Olha que absurdo. Tomei banho ontem. Credo, que coisa feita. Não, não vou... Não, não vou... Não, não vou... Não, não vou... Ai, ai, ai. Porque essa turma maquiada, que lindo desse jeito. Nós tá lá tirando foto, gravando. Não, mas é... E não tomou banho, não? Eu tomou banho semana passada, acredita? Eu também tô em banho. Tô brincando. Na hora que eu chegar, eu tomo banho e já tiro a maquiagem. Vamos lá. Eu tô em banho hoje, Carol. Meu batom já tá saindo, mas é um batom, eu acho que eu vou tirar, tá muito forte. Nossa, gente, me tira desse vídeo aí, porque se eu soubesse disso, eu nem tinha aparecido. É, meu, ontem você não tomou banho, não. Nem vem. Ah, não tomei. Você foi no banho, eu fiquei aguardada. Era uma hora da manhã. A gente tá me entregando assim, sendo que eu tomo banho todo dia. Ela não tomou banho ontem. Você quer ver o dessa hora, Carol? Nossa, Carol. E aí, daqui a pouco o povo vai achar tudo que é verdade. Nossa, Carol, que coisa mais feia. É feio, né? É feio não tomar banho, né? A cara dela. Ah, como diz meu amigo, ontem nem era sábado. Meu amigo me ensinou a tomar banho só desde sábado. Ah, tá. Ai, gente, é tudo brincadeira, tá? Pra quem não entendeu, mas é brincadeira. Mas, enfim, vamos lá agora. Eu vou só tirar esse batom, que tá muito escuro. Isso aqui eu vou deixar, que se eu for tirar, vai virar uma coisa, uma borroqueira. Gente, já tô aqui na casa da Carol. Fala oi. Oi, gente maravilhosa. Ela tá aqui preparando a jantinha pra gente. A gente tá aqui tem um tempinho já, a gente tá conversando, né? E ela não acreditou que ia vir, não, gente. Porque foi assim, da outra vez eu fui no salão dela, foi aquela que fez aquela hidratação maravilhosa no meu cabelo. Vou deixar o vídeo aqui no card. E que a Luciane ainda morava em outro lugar. E aí, ela falou assim, a hora que você voltar, porque ela pegou o meu contato, né? E eu peguei o dela. A hora que você voltar aqui, você me manda mensagem pra gente combinar de você jantar lá em casa. Aí você achou que eu nem ia mandar, né? Achei. Aí eu mandei mesmo. E ela mandou, viu, gente? Fiquei muito feliz. Ah, então tá bom. Fiquei feliz também de vir aqui conhecer você, o outro Fabiano. E falta seu filho, né? O Marcos Eduardo. É, ele vai vir aqui jantar com nós. Depois eu vou chamar ele. Tem que vir jantar com a gente, né? Vai, vai. Tá com vergonha, eu acho. Mas deixa eu mostrar o marido dela, gente. O marido dela chama o Fabiano também. Aí tá os dois Fabianos aqui conversando. Olha o Tabete, que delícia, ó. Peludinho. Fala oi, pessoal. Oi, gente. Tudo bem? Ele também assiste os vídeos juntos, né? Muito bom. Aí vocês veem aqui junto na televisão, né? Bom que já coloca e os dois assistem. Eu já vi nossas imperfeições tudo. É, vê tudo. Essa câmera pega tudo. Uma televisão enorme, gente do céu. Não, eu fico, nós veem só no celular, né? E no computador, não dá pra ver tudo. Mas eu fico pensando, quando a gente tiver uma televisão, eu vou ficar, meu Deus, aquilo lá, aquilo lá, reparando. Mas faz parte, né? Da vida. A Tamara tá aqui, vem com a gente. Muito jeitinho. Gente, agora eu vim mostrar pra vocês. Aquela também gosta de parede vermelha. Só não tem o fundo branco, né, Carol? Mas tem textura, igual a nossa, ó, de partinho. Ela gosta de parede vermelha. Porque aqui tem, no corredor tem, no quarto dela tem. E aqui no balcãozinho, ó, dividindo a sala da cozinha. Amei. E as cortinas também, ó. Ela gosta muito de vermelho também. É. Eita de vermelho. É a blusa vermelha. E eu acabei de ganhar um presente, gente. Eu não sei se vai dar pra gravar pra vocês abrindo, porque a câmera tá só 7% e a gente esqueceu de trazer bateria. Mas, se eu não der, depois eu mostro. Mas eu vou tentar. A Fabiana vai gravar eu abrindo. Eu não sei o que que é. E eu não trouxe presente, que absurdo. Carol tá assim. Olha. Olha o brulho aqui. Que lindo, gente. E parece ser uma caixa, alguma coisa assim. Ela não contou o que que é. E, ó, até o laço. Olha que maravilhoso. É só desfazer o laço aí, ó. É. Aqui embaixo, ó. Puxar as duas cordinhas. Agora eu vou abrir. Enquanto isso, eu economizo a bateria. Você tava vendo meu vídeo de hoje aqui, ó. Junto com nós, jantando. Vamos ver. Que lindo, mulher do céu. O que que é isso? Ela ficou pensando o que ia me dar. Você ia gostar. Como não gostar? Né? Como não gostar de uma coisa linda dessa? Que fofo. Ah, não. Que lindinho. É tipo, ó. É colar, beijoteirias, né? É, esse... Que lindo. Do lado dele, você pôr o anel. Ah, tá. Nossa, que chique, morante só. Né? Nó, nunca mais fica bagunçada de beijoteiria. Amei, Carol. Deus abençoe, hein? Amei. Nossa, muito lindo. Vou colocar de decoração. Só uma lembrancinha. Só pra você lembrar de mim. Só uma lembrancinha. Imagina. Né? Coisa chique dessa. Não, mostra de pertinho. Coisa mais chique. Olha. Maravilhoso, sério mesmo. Deus abençoe muito. Obrigada. É verdade. Você vai ver que eu vou deixar de decoração, né? Pois é. Que bom. Você gostou. Porque eu fiquei pensando. Meu Deus. Mas é. Só de bom pra agradar sou fácil. Mas depois eu tenho que rar meu presente pra você. Pra conversar. Sim. Bom dia. Gente, lá e fala bom dia. Boa tarde, gente. Aparecendo aqui no dia seguinte. Já fizemos muitas coisas por aqui. Já editamos vídeos. Já fizemos almoço. Almoçamos. Só não mostrei pra vocês. Porque, né? Já teve muita comida por aí. Então, não quis mostrar mais. Mas tem dia que eu mostro o vídeo inteiro de comida, né, gente? Quase todo vídeo meu tem que ter comida, senão não sou eu. Mas, gente. Nós estamos indo embora hoje. Não gravei muitos vídeos aqui na casa da Luciane dessa vez. Vocês sabem que eu gravo todo dia. Mas é aquele motivo, né? Não gravei tanto pros vídeos ficarem em tempo real. Não ficava muito atrasado. Do jeito que já tem uns. Mas, enfim. Agora, vou dar uma organizada aqui nas nossas coisas pra gente ir. O Fabiano já organizou um pouco. E vou organizar a casa dela também. Passar um paninho. Deixar arrumadinho, né? Pra gente ir embora. E depois... E a gente vai levar em Nara. Pra quem não sabe, Nara vai com a gente na viagem pra Rio de Janeiro. E depois a gente volta pra trazer ela. Mas, enfim. Bora lá. E, gente. Acabei de lavar meu cabelo. Acabei. Eu falo acabei porque deve ter uns 20 minutos no máximo. E meu cabelo já tá praticamente seco. Porque tá muito calor. E meu cabelo já seca rápido. Mas ele secou tão baixinho. Olha só. Ai, tô amando. Tem dia que ele seca baixinho. Tem dia que ele tá... Uh! Tô dando lábio. Quero ir fazer progressiva já. Mas, é. Vou fazer depois que eu voltar da praia. Ele tá bonitinho. Ó, já. Ai, esse barulho aqui. O Vitinho tá vendo o vídeo. Mas, é. Meu cabelo seca muito rápido. E ainda mais quando tá calor. E eu gostaria que ele ficasse mais tempo molhado. Porque eu amo. Quer cabelo molhado? Aqui, assim. Tá um pouco ainda. Mas, bora lá, então. Ó, nossas coisas tá ali. Tem que arrumar. Aquelas ali são as roupas sujas. Não tava no chão, não, tá, gente? O Fabiano que pôs ali agora. Pra eu organizar. Porque ele foi fazer a capa do vídeo. Porque ele tava organizando. Aí, algumas coisas aqui. Essa cobertinha. Aí, esse aqui é o kit. Esse aqui é o kit que eu usei. Ó, no cabelo. Da Fashion. Sempre fica aí na descrição pra vocês. E tem link com desconto, tá, gente? O meu link é exclusivo com desconto. E esse kit é maravilhoso. E esse kit é maravilhoso. E esse kit é maravilhoso. E já está na hora de nós ir embora, né, Lu? Sim, conversa chata que vocês têm, nossa. A Tamar já estava esperando. A Inara mais o Estevão está aqui, o Estevão está ali meditando, né, porque ele está meditando, porque a Inara vai embora, né, vai deixar ele, vai para o Rio de Janeiro arrumar um Agloboy, olha quem está aqui também, lavando o banheiro, né? É. O Estevão está ali meditando ali já. Agora grava, editando? Meditando. Ah, tá. Porque aí você vai levar a Inara embora. Só por um tempinho. E, gente, eu estou gravando muito, limpando a casa, porque eu estou com pressa, né, comecei a lavar quase uma hora de ir embora e agora está acabando, só está acabando o banheiro aqui. É isso aí. E a gente está aí. E a Tifinha está aqui, olha, sabe? Só doidinha para ir embora, né, Tifany? Acabei aqui o banheiro, olha, o banheiro é todo amarelo, ficou até engraçado na câmera. Ficou cheirosinho, suspendi aqui o pano que fica aqui. E aqui não dá para vocês ver que está escuro, olha, mas terminei, limpei aqui também, aqui a lavanderia, cozinha, tudo limpinha. E, gente, eu não mostrei muito nos detalhes, porque eu não estava com tempo e também porque depois elas vão fazer tour, né, então eu não vou ficar mostrando os detalhes. E aqui também, os quartos, né, aqui. E confesso que eu não limpei muito bem, gente, porque tinha que ser melhor, né, debaixo de tirar os trenhos, arredar, os cantinhos, tudo mais. Mas foi só uma limpezinha mesmo, só para manter para a Luciane aqui. Uma despedida, e a Inara está chorando. Tadinha. Inara, é só alguns dias, não chora. Tchau. Tchau, cunhado. Tchau, cuidado, viu, na estrada. Tá bom, e eu cuido bem da pincelha. Eu estou bonita, gente. Estou na lindeza. Eu só aproveitar aqui para me passar um batomzinho aqui, porque... Porque se você vai passar batom, ninguém vai te ver nessas horas escuras. Ah, mas é papai da Atal. Oh, meu Deus do céu, o que povo tem que ver nessa vida? Ah, depois eles tiram? Tiro nada. Tiro. Tira não, não, eu deixo. Pode deixar por mim ou quanto? Eu assumo o B.O. Ai, que berroso. Então vamos, tchau. Até semana que vem. Não gosta dessa palhaçada. É, sabe, mas é hora que vem. Não, é rapidinho. Que dia que vocês voltam? Semana que vem, uai, hoje é quinta-feira. Eu entendi que ela falou sábado, nós voltamos, tá doido? Vai sábado, é depois doido. Não, no outro sábado. Pode ser também. Ah, mas nós vai voltar para quarta-feira, né? É. Oh, gente, para que é isso tudo? Ah, porque sim. Não, não. Ah, você tem que mandar o dinheiro para a conta na hora, amanhã, não esquece, não. Você está me cobrando. Não, você não pode cobrar a dor. Só se você fala o tanto que eu tenho que mandar, que eu mando para você. Eu tenho que fazer a declaração da lei. Cinco mil. Cinco mil. Pode ser? É, cinco mil. Você viu a mensagem que eu te mandei? Mande pra mim. Que ela, dependendo do dia que você foi embora, não vai dar banho, não vai dar banho. Que tá cheio. Tem que ir em outro lugar. Ah, tem que ir para outro lugar. Ela já está chorando, já. Não, vamos despedir logo, então. Vai. Ai, com Deus. É muito ruim ficar esperando, né? E a gente tem mais saudade de... Cuidado, viu? Com Deus. Eu lá e eu já não tá banho. Cuidado pra essa misturada flor aí. É, pelo amor de Deus. Vai com Deus. Amém. Cativo. Tchau. Cuidado, viu? Eu te amo você so bad, não você come back to me? Eu tenho você em minha cabeça, você é tudo que eu sei. Eu perdrei todas as chances, eu sei que estou tão tarde. Eu estou pensando em você, eu estou pensando em você. Eu estou pensando em você. Estou pensando em você, você está pensando em mim também. Agora é muito tarde. Agora é muito tarde. Tchau. Olha, estamos chegando em casa. E a Inara está gostando de subir a escada. Inara, você está sedentária, hein? Eu gostaria de beber todos os dias para não me coisar. Você não vê coisa, não. E nós compramos lanche, vou mostrar para vocês. A Inara vai conhecer a minha casa, está diferente. Conhecer de novo, né, no caso. Venha, vê se gostou. Ela está assim, mas eu já vi no vídeo, mas não é igual. Não é diferente? Do vídeo? Ai, ai, ela fazendo cara de nossa. Eu sou youtuber também, gente. Como assim? Você? Você já não é? Então você não. Mas parece que ficou mais espaçoso com os trens, que é esquisito. Mais espaçoso? É, porque antes parecia que tinha um cartão que tinha pegado. A mala dela. A mala dela, mas a cor. É. Aí parecia, tipo assim, que não ia caber os trens, sei lá. Parecia que ia ficar pequeno. Ah, é por causa do... É, mas é esquisito. É, mas ficou aí com os trens, viu que não ia ficar pequeno, tá vendo? Uhum. Ficou chique pra caramba. E nosso armário é muito chique. Ok. Ah! A Inara está falando fogão agora, gente. Ela estava vendo aqui, né? Que isso? Bobão. Ela achou que você ia moiar, é, amor? Mas porra, aqui tá meio esquisito. Pra que isso? Ah, pra fazer assim, ó. Uhum. É, pra enxaguar assim. É até bom fazer faxina nas casas dessas, né? Uhum. Falei que eu não vi uma vez, eu ia fazer faxina pra fazer pra mulher. E a água era quente. E eu adorava lavar a louça. É lógico, a água quente, né? Aí a Inara tá assim, gente. Nem parece que esquenta esse fogão. A Inara fala que esquenta tanto, nem parece. Parece. Eu vou pôr a água ferver depois pra você ver o quão rápido é. É muito louco. E se pôr a... não, não pode pôr a mão. A mão? Depois que tira? Ele não fica tão quente. É, é muito duro. Ó. Nós usar? Ó. Ó. Que faz ideia? Aqui é o... Aqui não é. É? Pode falar se quebrar. Tá sujo. Se quebrar, minha fia. Gente, olha. Ele sabe, né? Sei. Hum. Gente, então vamos comer. A gente pediu o lanche, nós três. E a Inara pediu o macarrão. Que ela até agora não abriu. Ah, tá aqui, tá. Você acha que eu ia pegar? Tá abrindo? Não, mas é porque, tipo, se eu tava... Eu não vi que aquela coisa que é. A colherzinha tá ali. Colherzinha? Garfo. Garfo de plástico? Colherzinha. Colherzinha. Hum. Agora eu posso desamarrar bem de boca. Minhas unhas não vai estragar. Verdade, gente. Depois eu vou mostrar a unha da Inara pra vocês. Ficou linda. De blindade também. Pegar um gato. Nossa, ficou muito bonita a minha unha. Modéstia. A parte nem foi o que fiz, mas... Hum, cheio de macarrão. Eu acho que eu me arrependi de eu ter comprado antes. Nossa. Obrigada. É porque tem tanto lanche que você ficou com vontade. Ai. Vocês quer ver? É bom. É bom. É bom. Trova depois. Umeto. Umeto. Ó中 e muito. Umeto. Umあー padre. Uma nomination Bagonia. Umeto. 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 O que é isso? Eu vou pegar um banquinho, eu vou sentar aqui. Tem um banquinho. Você vai sentar aí? Eu não vou conseguir comer. Gente, dia seguinte por aqui, ontem não finalizei o vídeo. Achei que eu tinha gravado pouco, mas gravei até bastante. Então eu já vim finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Bora começar outro. Ah, falta uma coisa, mostrar a unha da Inara. Vem cá, maninha. Porque eu falei ontem que ia mostrar. Vamos mostrar. Foco. Aí, olha que linda, gente. Ficou maravilhosa. Olha as unhas. Aquelas. Essa é mais linda. Não. Não, achei essa aqui mais bonita o detalhe. Ah, é verdade. As duas. Tá tudo linda. E aí, isso a gente escolheu como. Obrigada, Camião. A gente ficou no Instagram, gente. Meu Instagram só aparece um unha naquele explorar, porque eu só vejo um. Um unha. A maioria das coisas. Aí, foi assim. Eu fiz essa aqui. A hora que eu cheguei, Inara ficou apaixonada. Falou, ah, quero fazer igual. Aí, depois ela chegou com a dela e eu falei, nossa, fiquei apaixonada. Quero fazer igual. Mas, resumindo, ficou tudo lindo. Depois, a gente faz diferente as unhas. Mas, o seu explorar parece só unha e o meu só parece churrasco. Né, gente? O Fabiano só vê carne na vida. Mas, aí, eu tava falando que o vídeo vai sair sábado no dia do meu aniversário. É isso aí. E eu vou estar pra praia. Nós vamos estar pra praia, maninha. E a Inara vai conhecer a praia. Eu vou gravar tudo pra vocês. E ela também. Ela vai gravar. Vamos comprar o carregador, que ela tá sem carregador. Mas, a gente vai pra Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, pra quem não sabe. Vamos gravar. E é isso. Vai inscrito junto. Uh! Um beijo doce. Tchau, gente. Tô doida. Sai disso. Ah, que maravilha. Você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigada. Tem mais duas opções aqui, caso você queira assistir também. Ah, e se você se inscrever nessa bolinha, ativar o sininho, você recebe notificações e vídeos novos todos os dias aqui no canal, hein? Tchau. 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 Tchau.